Rapaz, o negócio do passo é o seguinte, o nego que é desenganado, você consegue salvar a alma do cara através do passo. A nossa compreensão do que a gente estava fazendo e querendo ensinar foi chocante. A gente fazendo o passo foi compreendendo melhor coisas que a gente estava criando, o que estava passando adiante dos ritmos brasileiros e dos ritmos que a gente desenvolveu. É um instrumento muito interessante para trabalhar essa alfabetização rítmica. E outra questão interessante é que ela cria uma linguagem de comunicação rápida com as pessoas, em termos de pulso, uma convenção que comece no 1, acabe no 2, compasso. Todos esses conceitos ficam bem claros na cabeça da galera rapidinho. Parabéns.